Estamos com ele, Zé Cantor, diretamente de Morada Nova para o Mundo. Acertou! Acertou! Hoje ele vai encerrar essa festa que não tem hora para acabar, depois de 20 anos, clube novo, mas a tradição é a mesma, festa do chapéu. Agradecer aqui o nosso amigo Val Bezoada, que nos proporcionou esse momento aqui com o Zé Cantor. Zé Cantor, aqui Marzinho Mais, Gisleu Daraújo, os doidinhos da internet, emoção de encerrar aí essa festa. Qual a sensação aí? Sensação maravilhosa, de alegria, de energia. Estou muito feliz em mais um ano de estar participando desse grande evento. Dessa vez agora comemorando 20 anos, 20 anos de festa de chapéu, inaugurando a nova casa. E estou muito feliz em poder estar durante esses 20 anos participando e fazendo parte desse evento. Ok, aqui o nosso agradecimento e quero dizer também que a gente vai estar sempre à disposição da boa música, do forró. O Zé Cantor, cababom aqui da região do Vale do Jaguaribe, nessa palhinha aqui com os doidinhos da internet. O que é que o povo pode esperar daqui a pouco? Muito forró, esperar o repertório novo, a música Ranchinho que está estourada em todo o Brasil, já está na boca da galera. Também as antigas do Zé Cantor, que não pode faltar, né? E eu quero aqui mandar um abraço e agradecer a toda a galera do Vale do Jaguaribe, a galera que veio de Fortaleza. Tem gente aqui também no Rio Grande do Norte. Enfim, a festa de chapéu está trazendo gente de todo o estado do Ceará e também de fora do Ceará. E eu queria que você mandasse aí um alô para os doidinhos da net. Os doidinhos da net. Inclusive tem uma música aqui para vocês, ó. Quero bem a minha doida, minha doida me quer bem. Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém, os doidinhos da net. Eita menino, valeu Zé Cantor, Mazinho Maggi, Leandro Araújo, diretamente do camarim da vigésima edição da Festa do Chapéu.